E o feriado de Tiradentes foi um dia de vitória para um comerciante de Sorocaba. Depois de um acidente, ele precisou amputar parte da perna, passou por uma recuperação difícil e ontem conseguiu voltar a fazer uma das coisas que mais gosta, saltar de paraquedas. Ainda no solo, a preparação, aquecimento, ajuste de equipamentos e um certo nervosismo. Faz parte, né? O gelinho na barriga, a adrenalina, mas isso tudo acaba lá em cima no salto. Apaixonado por esportes, o comerciante, que também é piloto de avião, estava parado desde que sofreu um acidente em Americana. Ele se preparava para um voo. Ainda em solo, a hélice do ultraleve atingiu a perna esquerda dele. Foram oito cirurgias e uma amputação. Hoje, com uma prótese, ele se recupera. É capaz de fazer todos os movimentos e resolveu desafiar os próprios limites. Foram quatro mil metros de altura, oito minutos em queda livre. Dessa vez, a aventura no céu teve um gostinho especial. Olha, a sensação é indescritível, não dá para explicar. É muita emoção, muita adrenalina. Eu acho que a vida só para quando a gente morre. Eu acho que sirva de incentivo para as pessoas que tiveram ou estão passando pelo problema que eu passei. Que não deixe as coisas pararem em sua vida, né? Continua. Fiquei muito feliz. Por quê? É, porque o meu pai queria muito saltar de novo e conseguiu. É, porque o meu pai quer dizer que 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 o meu Obrigado.